Fernanda tinha 16 anos quando um acidente de carro a deixou em uma cadeira de rodas. Isso não a impediu de realizar seus sonhos. Hoje, junto com o marido, viaja para todos os lugares. Mas os hotéis, principalmente os brasileiros, nem sempre estão preparados para recebê-los. Às vezes o quarto ele até tem, ele é muito espaçoso, ele é largo, mas o banheiro é a maior dificuldade. Seja do acesso da cadeira na porta, que às vezes é a maior dificuldade, porque a cadeira não entra. O banheiro às vezes é largo, mas você não consegue acessar o banheiro. E muitas das vezes o próprio banheiro, ele não tem o giro necessário para a cadeira acessar. Da entrada do banheiro, o vaso sanitário e o chuveiro. Agora, hotéis e pousadas de todo o país vão ter que estar preparados para receber pessoas com qualquer tipo de deficiência. É o que estabelece decreto publicado no Diário Oficial, que regulamenta a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. O oferecimento de uma ajuda técnica importante para o surto, que é a linguagem de libras. Então, isso através de um tablet, está previsto que um equipamento desse tipo ofereça a intermediação necessária para que ele possa ter a comunicação garantida. Também, todo o material em braile, shampoo, sabonete, cardápio, etc. Todo esse material também tem que ser oferecido sob demanda. Então, na reserva, a pessoa solicita a necessidade dela e vai ser atendida. Além disso, também, por exemplo, cadeira de banho é algo que não tinha antes, também pode ser solicitado. Dados do Censo de 2010 mostram que há 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. Antes, os serviços de hospedagem deviam oferecer quartos adaptados apenas para cadeirantes. Agora, todas as áreas comuns dos novos empreendimentos vão ter que estar preparadas para receber pessoas com qualquer tipo de deficiência. Com o decreto, os estabelecimentos antigos também vão ter que adaptar pelo menos 10% dos quartos para hóspedes com qualquer tipo de limitação. Isso abrange ao surdo, ao cego, a pessoas com baixa estatura e também a todas as questões transitórias. Uma mulher grávida, uma pessoa com uma perna quebrada, parcialmente imobilizada, qualquer situação. Então, o decreto prevê que ele estabelece condições para que, ao usufruir desse serviço de hospedagem, a pessoa tenha acesso confortável e seguro, não somente na habitação, ali no quarto, como também a todas as dependências do hotel. Mas alguns hotéis não esperaram pelo decreto e estão prontos para receber pessoas com deficiência. É o caso deste aqui, no Distrito Federal, adaptado para vários tipos de limitações. A nossa atividade é uma atividade inclusiva, ela deve incluir toda a sociedade, sem promover qualquer tipo de exclusão, seja por raça, seja por opção de gênero, de religião, o que for. Então, a acessibilidade é mais do que bem-vinda. De uma certa forma, é um processo que nos deixa cada vez mais educados em relação às diversidades. e isso faz parte do nosso DNA.